Oh, é só naveira arrastando no chão Saver o clóris para, usa alarme com gravão O sol lá do gufo é lá fumando um verdinho do bom Oh, é só naveira arrastando no chão Saver o clóris para, usa alarme com gravão O sol lá do gufo é lá fumando um verdinho do bom Oh, ele na quebrada é nós que passa Salacradão no titânio, rodão perfil fininho Carro de malandro, de Juliette Nespa, tá brilhando No pescoço, no carona, é só gata No meu banco de couro, tô bull black No console do carro, gelo de coco Com Red Bull e o ar condicionado Nove brilhando, espelhada, não encosta não meu chapa Acabou de pulir, Zé Povinho se coça Legal o som Gui na PR, é só patrão, lastica as loucas de bebida Que desce até o chão em Goiânia Só os falantes na porta, os cara preta sincronizado Tocando cinco, seis barca Também tem as dona na buleia Passa desfila no de nave, ouvindo rap de favela Tem polícia logo ali Abaixa o som, vira o boné e faz cara de bonzinho Oh, é só naveira arrastando no chão Saveiro, clores, para, usa, alarme com gravão O som lá do copo, ela fumando o verdinho do bom São pancadão As carretinha que treme o peito E o coração Acompanha os gravão, não tem jeito Chevette passa, vai escândalo no chão Se alugou, moleque chamou na suspensão Opalão, Voyage, caravana, Passat Deu aí com as faixas brancas Urbana, cena, sem mãozade Os louco passa, espirrando a turbina De segunda pra terceira, mas de cena subida Sabi, roncou, elas olhou pro barulho Me deu um leve sorrisinho Tem Instagram, me deu número Carro e mulher, combina de salto na BMW Bolsa Louis Vuitton É a dona da poste, é claro, poderosa Mas gosta de vagabundo Adora correr perigo, adrenalina com os bruxos O javão passou, pode crer que é um maloqueiro Disparando os alarmes nas avenidas, não tem jeito Oh, é só naveira arrastando no chão Saveiro, clores, para, usa, alarme com gravão Os rola do copo, ela fumando o verdinho do bom Oh, é só naveira arrastando no chão Saveiro, clores, para, usa, alarme com gravão Os rola do copo, ela fumando o verdinho do bom